Muito boa tarde, sejam bem-vindos ao Rádio Clube Português. Neste momento são 4 horas e 26 minutos e temos aqui um comunicado do Movimento das Forças Armadas. Aprecio o nosso comunicado dia 25 de abril de 1974. Aqui, posto de comando do Movimento das Forças Armadas, as Forças Armadas portuguesas apelam para que todos os habitantes da cidade de Lisboa no sentido de se recolherem as suas casas, nas quais se devem conservar com a máxima calma. Esperamos sinceramente que a gravidade da hora que vivemos não seja tristemente assinalada por qualquer acidente pessoal para o que apelamos para um bom senso dos comandos das forças militarizadas no sentido de serem evitados quaisquer confrontos com as Forças Armadas. Tal confronto, além de desnecessário, só poderá constituir sérios prejuízos individuais que lutariam e criariam divisões entre os portugueses, o que há de se evitar a todo custo. Não obstante, há expressa preocupação de não fazer ocorrer a mínima gota de sangue de qualquer português, apelamos para o espírito cívico e profissional da classe média, esperando a sua ocorrência aos hospitais, a fim de apresentar a sua eventual colaboração, disse-lhe que seja sinceramente desnecessária. Muito obrigada por ter assistido. Você é um ótimo lector. Rádio Clube Português, 0 e 24 a 26, dia 25 de Abril de 1974. Faça o que lhe pedimos, comunicado do Movimento das Forças Armadas. Muito obrigada. Fique connosco que nós também cá ficamos.